Música Deliciosa, verão? E é muito boa, Ana! Tchau! Tchau, 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 tchau! Dois ovos Açúcar E o óleo Um píssico de sal Vamos fazer o doce Olha que delícia! É muito bom! É muito bom esse doce aqui, muito gostoso! Ele come muito gostoso esse doce É doce pra Irene! Você gosta? É, ele já irende esse doce aqui É, eu estou partindo! E aí, eu estou partindo doce E aí, eu estou partindo Já está quase pronto O doce da Irene Farinha de coco Uma Duas E três Já está pronto O doce da Irene Não, não, toque as mãos Toque as mãos É o doce da Irene Não, 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 não Sente se é bom Sente se é bom Sente se é bom Sente se é bom É a torta que ela mais gosta Vou cortar aqui um pedaço para mostrar para vocês Olha como é que ela fica Fica molinha Molinha Olha, fofinha Deliciosa Essa torta Aqui Você quer o pedaço grande? Você quer o pedaço grande? Quer cortar mais? Vamos ver se ficou gostoso mesmo Hum É delicioso, gente Essa torta Então faça Eu tenho certeza que você também vai gostar muito As crianças também vão amar essa torta aqui Tchau Tchau Tata Troco grande Grazie Grazie E viva Tchau!